Fala aí, fera! Então tu comprou esse drone aí e agora tá boiando, tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu filme? Que takes são legais? Quais são os movimentos que eu odeio fazer nesse controle pra tirar o máximo de potencial do meu cara? Do meu cara? Ixi, ficou um pouco... Do meu drone, rapaz! Você tá pensando o quê? Para com essa mente! Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 20 movimentos que você pode fazer aí com o seu controle, com o seu drone, pra você obter aí takes cinematográficos muito legais pra o vídeo que você estiver fazendo aí. Se não me conhece, meu nome é Henrique Moraes, já deixa o like aqui, se inscreve nesse canal maravilhoso, me segue no Instagram também, tá tudo o link aqui na descrição. Leia a descrição, é importante! Antes de eu enumerar pra vocês aí todos os movimentos que a gente pode fazer com o drone, eu quero falar uma coisa muito importante. Na verdade, três. A primeira coisa é que a história vem antes do take. Então você tem que pensar muito bem no tipo de vídeo que você tá fazendo, pra você pensar no take de drone que você vai fazer. Não adianta nada você tá fazendo um vídeo agitado e você colocar um take lento, mais cinematográfico, mais slow assim de drone. E não adianta você tá fazendo um vídeo, né, calmo, um clipe calmo, um filme calmo e ter um vídeo lá com uma vibe totalmente agitada de drone. Não faz sentido. Então os takes tem que casar junto com a vibe do filme. A história tem que casar junto com o take de drone que tu vai fazer. O drone, na maioria das vezes, serve pra enriquecer a cena principal, que foi gravado ou com o celular ou com a câmera, mas é tipo pra somar, é pra conciliar aquelas coisas que você gravou com a câmera ou com o celular, que você tá contando a história principal, chega o drone pra dar uma perspectiva maior, mais ampla, uma visão de cima, né, aérea ali dos detalhes. Isso é muito importante, porque tem que casar junto. A vibe do vídeo principal tem que casar com o drone, o drone tem que casar com o vídeo principal, entende? Não dá pra ser uma coisa totalmente diferente, tem que somar. Tá entendendo? E por isso que é um dos motivos que tem três modos aí no seu controle. Tem o modo cine, ou tem o modo esporte e tem o modo normal. Se não tiver o três, tem dois, né? Tem o modo normal e tem o modo esporte. Por quê? Porque cada modo desse tem uma velocidade específica pra gravar um take específico pra uma vibe específica. Então no modo cine é uma coisa mais cinematográfica, uma vibe mais lenta, porque a velocidade vai estar mais lenta. Então vai ser algo mais suave, mais calmo, pra condizer com aquele clipe que você tá fazendo. Tipo um vídeo de casamento, a noiva tá entrando. É uma coisa calma. Você vai filmar o quê? No modo esporte? Não. Você vai filmar no modo cine, pra pegar uma cena mais lenta, mais suave. Tá entendendo? No modo normal, é normal. Vai depender aí e fica mais maleável. E no modo esporte, é pra coisas mais agitadas. É um vídeo de esporte, por exemplo. É um vídeo que tenha mais ação acontecendo. Então pra esse que são feitos, né? Esses módulos no controle pra você usar aí no teu drone. E com isso vem uma coisa super importante, porque em um mesmo lugar, um único lugar, dá pra você fazer vários estilos de takes. Dependendo do ângulo que você colocar o gimbal, dependendo da velocidade que você colocar, dependendo da altura que você subir esse drone, dá pra fazer basicamente, acho que 20 tipos de takes diferentes em um mesmo lugar. É claro que você não vai fazer isso na maioria das vezes, mas é possível. O importante é que você tem que pegar tudo isso que eu acabei de falar e usar pra ser parâmetro na hora de você fazer a composição dos seus takes de drone. Vamos aprender a usar ângulo, vamos aprender a usar altura, vamos aprender a usar distância, vamos aprender a usar velocidade, tudo isso pra ser o ponto-chave pra gente contar a nossa história. Vamos lá? Pra começar, a gente tem basicamente um movimento de não fazer absolutamente nada. A gente vai chamar ele de tripé. Basicamente, a gente vai deixar o drone estático em uma posição, pode ser apontando pra frente, ou pode ser com o gimbal apontado pra baixo, pra ter uma visão mais inferior. Fica muito legal os takes que você pode conseguir desse jeito aqui. E você pode fazer um enquadramento muito legal com alguma coisa aparecendo, dando efeito de revelar. Então você coloca um frame, e aí a partir desse frame aparece uma pessoa, ou algum carro no enquadramento, e o resultado fica muito bom. No segundo aqui, tem um movimento pra trás. Basicamente, você pode fazer isso quando você estiver em alguns cenários de paisagens. Por exemplo, tipo esse do pôr do sol que eu fiz aqui. Fica uma imagem muito legal, parece até um helicóptero. Na verdade, todos os takes aqui parecem com helicóptero. Mas esse efeito de ir pra trás fica muito legal. Bom, se a gente tem um movimento pra trás, a gente também tem um movimento pra frente. E isso você pode fazer pra dar um ar de imersão. Pra você colocar mais o que está dentro desse ambiente, e pra as pessoas terem mais ideia dos detalhes que estão acontecendo nesse enquadramento. Em quarto aqui, a gente tem um movimento pra direita. Você pode fazer isso tanto na visão mais pra baixo, com limbo, ou na visão normal. O que eu aconselho é você fazer isso com coisas paradas, ou com coisas que estão se movimentando pra mesma direção que você está movimentando o drone. Foi feito muito legal. Então, por exemplo, não convém muito você apontar o seu drone pra esquerda, enquanto tem algo se movimentando pra direita. Só nesse caso aqui agora que vocês estão vendo, que dá um ar muito legal. Então, saiba usar, né, o pra direita e o pra esquerda nesses casos. No sexto movimento, a gente tem pra cima. Esse é um dos meus favoritos, que eu gosto de fazer isso muito quando o gimbal está apontado pra baixo. Dá pra ter uma noção maior do ambiente que a gente está filmando. Então, isso é excelente em praias, isso é excelente pra você treinar a sua composição. Olha a composição desse take, por exemplo, como ela está bem feita. As linhas, tudo bonitinho, tudo asteric, tudo geometricamente perfeito. Eu gosto muito desse estilo quando é pra cima, assim. No sétimo, a gente tem pra baixo. Então, se a gente faz pra cima, tem o movimento também pra baixo. Eu gosto de fazer isso muito no final dos vídeos, pra dar tipo um goodbye. As coisas estão acabando, né? O vídeo está acabando. Aproveita isso aí. Depois, a gente tem um dos meus favoritos. Acho que se não é o meu... É o segundo favorito meu, que é o de rotação. É quando você aponta o joystick, só que na diagonal um pouquinho. E ele dá esse efeito muito louco. Tanto quando você está subindo o drone, quanto você está baixando. Isso é muito legal pra você usar em algumas coisas circulares. Por exemplo, tem um amigo meu, Alan Carvalho, que usou esse primeiro take aí, da catedral, pra fazer um link com uma bola de basquete rolando. Ele estava fazendo um vídeo de bola de basquete. Então, ficou muito legal esse efeito. Então, o movimento de rotação, acho que é o meu segundo favorito aí. E ele não é tão complexo de fazer. Recomendo você tirar aí da sua cabeça várias ideias com esse movimento. Em nono, a gente tem aqui o pra frente e pra cima. Eu gosto muito de colocar esse movimento no início dos vídeos. Porque dá um ar de mais... Digamos assim, eu acho que dá pra mostrar com mais detalhes o início do vídeo. O início do lugar que a gente está mostrando pra galera que está assistindo. Então, eu gosto muito de colocar ele no início do vídeo. Porque dá um ar de imersão, um ar de oi e não um ar de tchau. Vocês estão me entendendo, né? No décimo, a gente tem o movimento pra trás e pra cima. Isso aqui é muito legal também e eu uso também nos inícios dos vídeos. Por quê? Porque da mesma forma que dá uma imersão, dá também um ar mais amplo das coisas que vão estar acontecendo. Do mesmo jeito que a gente tem o movimento lá pra frente, né? A gente tem esse movimento pra trás e pra cima. Eu gosto bastante dele, principalmente pra mostrar eu em algum ambiente. Como vocês estão vendo aí agora. Então, eu estou andando aí ao lado dessa catedral e aí eu estou mostrando o todo pra vocês. No décimo primeiro, esse aqui é o movimento favorito meu de drone, que é pra cima e o gimbal pra baixo. É quando a gente coloca o gimbal pra cima e levemente a gente pega esse joystick do gimbal e coloca ele pra baixo. Da mesma forma que a gente vai colocar pra cima em outro movimento, só que esse daqui é um dos meus favoritos, né? O efeito que dá é muito legal de fazer esse movimento e é muito legal de assistir também os takes. Olha só como fica legal essa visão mais aérea. Eu particularmente amo. Esse é o meu movimento favorito pra fazer no drone. Olha só, em todas as minhas filmagens que eu faço de drone, eu sempre faço esse movimento. Eu acho mais divertido. Da mesma forma que a gente faz pra cima e o gimbal pra baixo, a gente também coloca o gimbal pra cima e faz o movimento pra baixo, que nem vocês estão vendo aí. O segredo pra esse movimento é fazer muito tudo leve. Então, você vai colocar o joystick pra baixo também e o joystick do gimbal também, o rolo do gimbal, você vai mexer bem leve também, porque dá esse efeito muito suave nessa hora aí. Eu gosto bastante de colocar esse no meio e principalmente nos b-rolls pra deixar ali o vídeo mais incrementado, mais rico. Eu particularmente adoro. Esses são os meus efeitos favoritos. No décimo terceiro, a gente tem o meu segundo movimento favorito, que é o de órbita. Então, ele é muito simples de fazer, só que o segredo nele tá sendo colocar o joystick tanto pro lado de fora, quanto pro lado de dentro. Só que o segredo é fazer ele de uma forma muito leve. Você não pode ter o dedo pesado nessa hora. Quando você vai colocar os dois joysticks pra dentro ou os dois joysticks pra fora pra dar esse efeito, fica muito legal. E eu aconselho você a usar esse efeito pra acompanhar. Acompanhar um carro, acompanhar alguém que tá correndo. É muito legal esse movimento de órbita quando tem algum assunto em foco nesse nosso take. A partir de agora, a gente começa com alguns movimentos mais complexos, tipo esse, é o pra frente e gimbal pra baixo, tá? Isso aqui vai exigir de você também um dedo mais leve, que nem nos outros casos. Só que o segredo tá sendo o movimento do drone. Esse dá um efeito super legal, porque o drone vai tá indo pra frente, enquanto o gimbal vai tá indo pra baixo. O efeito que isso dá é muito legal. Eu usei tanto ele em todas as minhas viagens pra São Paulo. Esse take que vocês estão vendo agora é... foi em João Pessoa, nessa catedral aí. Ficou muito legal. E nesse aqui, na catedral de Brasília. Então, enquanto o drone vai pra frente, o gimbal vai pra baixo. E o efeito fica simplesmente muito legal. Muito legal mesmo. No nosso 15º efeito, a gente tem movimento pra trás, enquanto o gimbal vai pra cima. Isso aqui é muito legal ao final de vídeo, quando a gente vai mostrar, basicamente, uma visão mais ampla do ambiente que foi feito esse vídeo. Então, é tipo um ar de tchau. Olha só o que aconteceu. Olha só o lugar que a gente acabou de filmar. Olha só tudo isso com detalhes. Eu, particularmente, gosto de colocar esse movimento no final dos vídeos com uma boa trilha sonora e casa super bem. Eu aconselho vocês fazerem isso. É o meu conselho, né? Mas vocês são livres pra utilizar esses movimentos nos vídeos de vocês, sei lá, no começo, no meio, enfim, vocês que sabem. Sejam criativos. No 16º aqui, eu não me responsabilizo, mas você tem que ficar ligado. Enquanto você voa o drone muito perto do chão, você tem que ficar ligado pra subir ele repentinamente, caso você precise. Que é o movimento perto da água ou perto do chão. O resultado disso fica simplesmente incrível. Quando eu levei esse drone pra João Pessoa, eu fiz esse take que vocês estão vendo aí, perto da água, e poderia vir uma onda a qualquer momento, porque ele tava realmente muito baixo. Mas sempre eu tava ligado ali pra subir o drone repentinamente, caso precisasse, pra não molhar o drone e não, né, acontecer de estragar ele. Mas eu não me responsabilizo, mas o resultado fica incrível. No 17º movimento, tem o que chamamos de foreground, que é quando escondemos um assunto principal ou o que queremos mostrar e depois de um tempo revelamos ele. Isso aqui você pode fazer movimentando o drone pra frente, só que o segredo aqui tá na composição do take e não no movimento. Então você vai usar o seu drone pra frente, ou pra cima e pra frente, ou pra cima e pra frente, gimbal pra baixo, só que o intuito aqui é mostrar alguma coisa que estava escondido antes. Isso aqui dá um ar de mistério muito legal pros takes, além de, claro, né, fazer os takes aí de uma forma muito mais rica em detalhes e dar aquele gostinho ali de meu Deus, o que vai mostrar agora? E pá, vai, aparece uma imagem simplesmente incrível pra pessoa que tá assistindo. Tipo essa que vocês estão vendo agora. Tava só mato e depois, pá, a catedral. Isso é bastante legal pra você fazer em qualquer tipo de vídeo. Não só em casamentos, mas sei lá, qualquer coisa que você vai fazer. O nosso 18º movimento é usado demais em filme. Todo filme que você vai ver que tem uma visão aérea, seja de helicóptero, usa esse efeito, que é o efeito de você movimentar o drone pra frente enquanto o gimbal vai subindo, mostrando a cidade principalmente. Falei, com certeza você já viu um filme com essa perspectiva. Tô errado? Não tô. O nosso 19º movimento e o 20º são os mais complexos e vão exigir mais da gente. É quando a gente vai fazer aquele movimento de órbita que a gente aprendeu ou colocando o joystick pra dentro ou pra fora enquanto a gente vai mexer no drone. É onde a gente vai utilizar todos os recursos que a gente pode no controle. O resultado fica muito legal. Então, enquanto você faz a órbita, você pode colocar o seu gimbal pra cima e dar esse efeito muito legal aí que vocês estão vendo agora. Ou vocês podem fazer o movimento de órbita enquanto o gimbal vai pra baixo. Então, vou mostrar aqui pra vocês agora. Então, você vai estar fazendo a órbita ali no controle certinho e ao mesmo tempo que você coloca o joystick pra dentro ou pra fora, o seu gimbal vai pra baixo de uma forma super suave e leve. O resultado fica muito legal e é esse que vocês estão vendo aí agora. Vamos voltar pra lá. Então, é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que tenha te ajudado a abrir sua cabeça sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo de pilotar um drone e de fazer takes maravilhosos. Espero que eu tenha te ajudado de verdade a, sei lá, desbravar aí a tua criatividade a te inspirar em alguma coisa diferente. Vai ser muito legal se eu tiver feito isso. Tomara que eu tenha feito. E se tu é novo aqui no canal e não conhece, eu tenho um curso voltado pra fotografia de celular onde te ensina a tirar o máximo de potencial de um smartphone pra foto e vídeo. Clica aqui no link na descrição onde eu explico direitinho se você vai lá pro site onde eu falo sobre os módulos o que você vai aprender e etc. Tem também os meus presets pra você editar suas fotos aí com um clique apenas vai ficar bem legal, tá? No mais é isso, galera. Não se esquece de me seguir no Instagram, no TikTok e eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Falows! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho